Alô, 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 galera, aí, gente, hoje é dia 11 de janeiro de 2018 e a chuva tá caindo, sendo, ó Que venha chuva, que venha, muita, muita chuva pra molhar essa terra que tá precisando de mais Segura aí, gente, olha aí todo mundo aqui assim, humildinho, humildinho vai pegar a chapada daqui a pouco, vai molhar Tá ali a Maria Vitória ali, olha, olha só, tá com o lixado ainda, rapaz, olha aí, olha aí quem tá aqui Desse lado aqui também temos aqui o Marquinhos ali, a chuva tá caindo, ó, maravilha, pega essa chuva aí, uuuh